Mais um programa Guerreiros em Debate, um programa quente hoje. A gente teve os problemas técnicos na segunda-feira, pede desculpa pela nossa ausência, mas se tem como comemorar essa situação, pelo menos hoje parece que a gente tem algumas coisas boas para comentar. O Cruzeiro com reforço chegando, o cara nova aparecendo, chegou agora o Tinga para poder reforçar a nossa equipe. A gente ainda não repercutiu também a contratação do Celso Rotti, mais um tema para a gente discutir hoje. Novidade no caso de Diego Arias, o Celso Rotti hoje pediu para que ele não viajasse para a Eslováquia, entrou nos planos do treinador, enfim, o que não falta hoje é assunto para a gente debater aqui. A gente começa mais um programa então e eu passo a palavra aos meus colegas para que eles possam também dar uma boa noite ao amigo ouvinte. Começa pelo Charles, deixa o seu recado. Salve, salve, China Azul. Ó, eu não sei se eu vou falar o que você quer escutar, mas eu tenho certeza que eu vou falar o que a Nação Azul precisa ouvir. Semana é boa, é semana de estreia no Campeonato Brasileiro e a torcida é para o Cruzeiro começar quente. É isso aí, né, domingo também tem estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, um jogo importante contra o Atlético Goianiense, equipe do Adilson Batista aí, que a gente recebeu, recebeu um nãozinho do Adilson Batista, né, durante as negociações com o novo treinador. Vai poder, quem sabe, aí buscar uma nova negociação, uma vingancinha aí do Adilson, mostrando para ele o que ele perdeu, não é não, Rodrigo? Deixa a sua salvação aí para o pessoal. Mandar uma boa noite para todos aí, ainda bem que a gente começou a semana com novidades e, no meu ver, muito boas, né, então a gente vai comentar sobre essas novidades aí. É isso aí, Rodrigo, a gente começa então falando sobre as contratações do Cruzeiro feitas nessa temporada, para ser mais sincero. Foi um reforço aí que o Cruzeiro trouxe desde o último programa, a contratação do volante Tinga do Internacional, anunciado hoje pela diretoria, né, chega aí como reforço, né, a China Azul parece que gostou bastante da contratação e a gente precisa aí pensar um pouco. Tinga chega para ser titular, Charles? Tinga chega para ser titular, com certeza. No meio de campo do Cruzeiro tem espaço para ele e eu acho que o Diego Ares talvez pode ser uma boa revelação aí do lado dele. Na minha opinião, Tinga, Charles e Diego Ares, para começar o Brasileiro bem. É, aí você montou um esquema com três volantes, né, pensando aí com o Arias, o Tinga e o Diego Ares, aliás, o Arias, o Tinga e o Charles, não foi isso? Isso, o Charles... Já mandou o Leandro Guerreiro para o banco, alguém que a gente vai comentar a situação daqui a pouco, o Leandro Guerreiro com alguns problemas aí para a estreia, mas essa escalação não vai ser a escalação de domingo, né, o Tinga ainda não chegou, o Arias, a gente talvez comece jogando e ele e o Charles, ali, estão disputando uma das vagas no meio campo. O Cruzeiro agora está meio povoado no meio campo, não é, Rodrigo? Parece aí que o Cruzeiro agora vai ter uma situação interessante para resolver o meio campo, acho que foi talvez o maior problema do Cruzeiro agora no primeiro semestre, um meio campo que não marcava e o Celso Rode chegou aí com seu gosto por volantes e parece aí que agora ele vai ter bastante opção para escalar o meio campo, não é isso? É verdade, o Celso Rode já chega dando o cartão de visita dele, né, enchendo o time de volante. Mas, como você disse, né, João, esse era um problema aí que a gente já vinha comentando há algum tempo aí, que o Cruzeiro era muito frágil ali na marcação no meio de campo, tinha só o Leandro Guerreiro para fazer várias funções ali na marcação, e o Celso Rode, em um treino apenas, aí conseguiu enxergar o que o Mancinho não vinha fazendo durante quase cinco meses, né, que ele ficou aí durante 2012. Já reforçou ali a marcação ontem com o primeiro coletivo ali do lado do Leandro Guerreiro, colocando o Amaral, adiantando um pouquinho do Marcelo Oliveira, passando o Montijo ali para o ataque também, escalando o Souza também no meio de campo, escalando o Cruzeiro com um atacante só. Eu acho que para um começo de trabalho, com a fragilidade que o Cruzeiro estava, esse daí é o melhor esquema, sim. É, parece que a gente vai ver o Cruzeiro novamente com três volantes em campo. A torcida se acostumou com o esquema nos últimos tempos. Muita gente gosta de falar que não faz parte da filosofia do Cruzeiro, que é uma filosofia de ataque, de parte de um jogo em velocidade. Mas eu, pelo menos, penso que uma coisa não elimina a outra. E o meio campo que marca é condição fundamental para que o Cruzeiro possa atacar com velocidade. É preciso recuperar a bola. Se não recuperar a bola, não adianta correr sem a bola. E o Cruzeiro precisa ir, então, de um esquema tático mais sólido. E eu concordo com o que o Rodrigo falou. Pelo treinamento hoje, o Celso Rote já mostrou que vai ser a grande preocupação dele é resolver esse problema aí no meio campo. Ele povoou o setor, colocou três volantes em campo. Em alguns momentos, os laterais, eles foram colocados pelo... Eles foram... Espaço nas laterais foi ocupado também por alguns jogadores que ocupam essa função. Começa a brincadeira. O Celso Rote gosta muito de volante, gosta muito de volante. Vamos ver um time com oito volantes, nove volantes. Eu acho que não é por aí. Eu acho que tem uma parte aí de folclore. O Celso Rote parece, e eu concordo com o Rodrigo, ter diagnosticado o maior problema do time. E com tantos volantes que o Cruzeiro tem no elenco, o time é que está chegando agora, a gente fala como volante, mas tem atuado como meia nos últimos tempos. Mas com tantos volantes no elenco, eu acho até que esse rodízio que o Celso Rote promoveu no setor durante o treino de hoje foi bem normal, né, Charles? Ele precisa conhecer aí o papel de cada um, a qualidade de cada um para poder escolher ali os melhores, para formar uma trinca, para poder começar jogando, não é isso? Foi, foi muito bem o Celso Rote. Começou bem. Eu acho que do elenco, ele ainda conhece muito pouca gente. Talvez o jogador que mais atuou com ele foi o Souza e agora o Tinga, né, chegando. E o esquema do Celso Rote, ele vai faltar por isso. Vai faltar por um meio campo forte, marcação pesada. A gente pode preparar para poder ver a zaga menos sobrecarregada a partir de agora e ver o meio campo jogando, o meio campo mais raçudo, o meio campo mais encorpado. Eu acho que voltando a jogar com o esquema de três volantes, a gente vai ter muito mais liberdade para o Montilho jogar. E se tiver, eu concordo com o Rodrigo, se tiver um ataque rápido agora, se tiver uma saída pelas laterais e alguém ali na frente com velocidade, pode dar uma liga legal nesse time. Eu acho que a chegada do Tinga vai dar uma estabilidade maior no time. O Marcelo Oliveira ainda não se justificou. E o Leandro Guerreiro, ele é muito inconstante. Ele faz duas partidas boas, mas faz três ruins em sequência. E isso não dá segurança, não dá segurança para a defesa, não tem cobertura nas laterais, porque o Cruzeiro, infelizmente, não tem lateral, nem é direito, nem lateral esquerdo. Eu acho que o meio campo vai voltar por isso. O Charles, o Ares, o Tinga, às vezes com o Souza, quando tiver que mudar alguma coisa para um ataque mais veloz, coloca o Elber, vai ser por aí que vai rolar a coisa. Quem parece que dançou com isso aí é o Roger, né? Parece que ficou sem espaço. Mas daqui a pouco a gente comenta também a situação do Roger. Saiu hoje aí uma notícia de que o Roger quase fechou com o esporte e que não fechou porque está com uma... Por causa da lesão que ele teve no treinamento ontem. E parece que a lesão pode ser um pouco mais séria do que de costume, né? Saiu isso no portal Super Esporte de Pernambuco. O Mancini teria indicado o Roger, mas que a negociação acabou prejudicada por uma lesão no joelho do Roger. Mas isso a gente comenta daqui a pouco. Porque eu queria chamar vocês para um debate importante antes da gente discutir a formação da equipe, até pensando no jogo de domingo. Eu queria pensar primeiro que a gente conversasse sobre a contratação do próprio Celso Root. O Cruzeiro tentou, na última semana, fechar com o treinador. Ficou claro que o Celso Root não era a primeira opção. O Celso Root era um treinador desempregado, poderia ter chegado mais cedo. O Cruzeiro ficou tentando outros treinadores. No mínimo, o que vazou, a tentativa com o Adilson Batista. Para algumas pessoas, houve um falatório que tinha fechado. O boato cresceu muito de que ele tinha fechado, depois voltou atrás. Teve aquela história de que ele exigia que o Roger e o Velton Paulista saíssem. Depois ele veio falando de honra, seus compromissos, que não podia abandonar o Atlético Goianiense. Enfim, acabou não fechando com o Cruzeiro. E o Cruzeiro foi atrás do Celso Root. Parece, muitos falaram que era o quinto nome, sexto nome da lista. Mas é o treinador do Cruzeiro, é com ele que a gente vai começar o Campeonato Brasileiro. E eu queria saber a opinião de vocês dois a respeito dessa contratação. Eu, particularmente, apesar do estilo tratado, tratar o Celso Root ser tratado como um técnico retranteiro, eu acho que é um estilo diferente do Joel Santana, por exemplo. A começar, o Celso Root mostra que está conectado com o futebol. Na entrevista de apresentação, eu achei que ele foi bastante lúcido em relação à situação do Cruzeiro, que ele acompanhou o Cruzeiro ao longo do primeiro semestre, não ficou em casa esperando o trabalho aparecer. Ele estava participando do futebol, acompanhando o que estava acontecendo. Uma análise bastante clara do elenco. E ele vem vindo de bons trabalhos, trabalhos que não têm um bom final, normalmente. Ele perde o caminho durante o processo, mas ele é um montador de times. E times, na situação do Cruzeiro, costumam recorrer ao Celso Root para poder achar novamente um corpo. Eu, particularmente, gostei. Não era a minha opção favorita, mas dentro do mercado, os medos que eu tinha de quem poderia aparecer, você acha que o Celso Root é uma opção viável, não é isso, Rodrigo? Começava comentando esse negócio badiço aí. Eu acho que se fosse para ele honrar algum tipo de compromisso, ele já tinha negado, assim como procuraram ele. Quando procuraram ele, ele ficou pensando, esperou passar a final do campeonato goiano para depois dar essa resposta. Eu acho que o Cruzeiro deve ter precado alguma coisa que ele pediu aí para poder dar essa negativa. Eu acredito até também que o Celso Root não era esse quinto nome aí, como a gente estava comentando aqui. Pelo que o Gilvan falou, eu acho até que o Celso Root enquadrava muito mais no estilo, de perfil que ele estava querendo, do que até o Adilson Batista mesmo, que era o cara que tem o meio mais encorpado, mais destruidor do que criador, que é uma característica aí dos times do Celso Root. E com a negatividade disso, que inclusive era um dos meus preferidos, né? Com a pedida também astronômica lá do Levy Cooper, eu acho que o Celso Root era o melhor nome para poder treinar o Cruzeiro. No mercado aí disponível, não tinha outro nem melhor do que ele, mano. Você acabou repetindo um pouco do que eu falei também, acho que o mercado, ele estava escasso. Não é que o Celso Root é ruim, é fraco. Não, eu acho até que é um bom treinador. Eu acho que é uma aposta válida, que pode dar retorno, principalmente no curto prazo. O pessoal falava muito do Sampaoli, por exemplo, um estrategista e tudo, mas eu acho que no curto prazo não ia funcionar. Até o tempo dele conhecer o futebol brasileiro, o Cruzeiro precisando de reforço, o Celso Root chegou e já deu aval para o Tinga chegar, por exemplo. Um conhecedor do mercado brasileiro funciona melhor. Aí eu penso que o Celso Root também foi a escolha mais indicada. Concorda com a gente, Charles? Ou você vai para outro caminho? Não é que eu não gosto do Celso Root. Eu não gosto do Cruzeiro jogando defensivamente. A história do Celso Root fala que ele monta times defensivos, não vou falar refranqueiros, times que pautam por fortalecer a defesa em detrimento do ataque. Agora, se for para ele fazer um time, montar um time com velocidade, um time que marque muitos gols, como era o time do Internacional, o time do Grêmio, vou falar os últimos grandes times que ele montou aí, talvez eu acho que possa melhorar, possa dar certo. Eu fico muito preocupado com essa bola chegar lá no ataque. Infelizmente, hoje a gente tem o Ayrton Paulista, temos que nos contentar com ele. Mas se essa bola chegar redondinha para ele, ele vai fazer. Mas será que ela vai chegar com o meio campo? Se a gente não tiver saída pelas pontas, vai ser difícil. O Celso Root tem uma oportunidade de ouro nas mãos. Ele tem uma oportunidade de ouro nas mãos, para poder mostrar que ele realmente está nivelado na prateleira de cima do futebol brasileiro. E ele tem que fazer por onde aí. E isso é importante. O pessoal que acompanhou o treino hoje, na Toca da Raposa, disse que a participação do Celso Root foi bem interessante no treinamento. Ele parou várias vezes, corrigiu posições. Para a gente falar qual o time que treinou, fica até difícil, porque ele mexeu bastante. É natural, ele está conhecendo a equipe. Jogadores que não estavam aparecendo, chegaram a treinar na equipe titular, o Gilson, o Marcos e o Arias. O Arias, inclusive, que está fora da expulsão para a Eslováquia, não vai mais. Ele fica, está nos planos do Celso Root, inclusive para o jogo de domingo. Aquilo que a gente vinha comentando, quando o Arias vai ter uma chance, o Celso Root parece que abriu espaço para ele. E tem feito trabalho, começou hoje, pelo que se tem falado, começou bem, participando ali com a equipe, parando o treinamento, fazendo correções táticas e mantendo um esquema importante ali, manteve a linha de quatro jogadores atrás. Cinco jogadores no meio campo, boboou o meio campo, e aí só um atacante. É um esquema que muitos equipes no Brasil atuam hoje em dia jogando com esse esquema. E o Celso Root disse que é o esquema favorito dele hoje também. A gente tinha uma expectativa aí do 3-5-2, mas parece que ele vai trabalhar com esse 4-5-1. Vamos dar uma paradinha na conversa para chamar o ouvinte para falar com a gente. A gente convida vocês a participar no Twitter, mandando as suas perguntas, participar também no Facebook. A gente vai interagir aqui com seus comentários. Vocês fazem parte do debate, são importantes para que a gente possa ter um retorno também do que vocês estão achando do programa e poder discutir com a gente também. A opinião de vocês é muito importante para a gente construir o nosso debate. Já temos algumas opiniões aqui, logo, logo eu passo para elas. Mas antes, um recado especial para a China Azul, para o nosso amigo ouvinte. Sorteio da camisa oficial do Cruzeiro. A gente está sorteando uma camisa oficial do Cruzeiro. E para participar é muito simples. Basta curtir a página do Guerreiro dos Gramados no Facebook. Seguir também o perfil G dos Gramados, é arroba G dos Gramados no Twitter. E cadastrar o seu e-mail. Então são três passos necessários para concorrer a caminho. Seguir o Guerreiro dos Gramados no Facebook, seguir também no Twitter, e mandar um e-mail para participar da promoção, levar-lhe uma camisa oficial do Cruzeiro. A gente tem, por exemplo, aqui a participação do Michael Júnior. E eu acho que a gente pode começar agora a falar mais desse assunto que a gente começou a discutir no programa. Mas era necessário ainda falar um pouco sobre a chegada do Celso Rússio. O pessoal está muito preocupado com a escalação do meio de campo. Tem opções. Eu acho que é importante dizer isso. Talvez as opções, algumas, sejam de qualidade duvidosa. Mas eu acho que não é para se montar um meio campo com quatro ou cinco nomes. O Cruzeiro tem opções bastante interessantes. Tanto que cada ouvinte que participa aqui monta um meio campo ideal. O Michael Júnior, por exemplo, diz que o meio campo tem que ser formado por Leandro Guerreiro, Amaral, Charles e Montijo. Talvez ele esteja pensando para domingo. Não colocou ainda o Tinga. Mas é o meio campo que ele vislumbrou aí como meio campo ideal. O Júnior Alves, já no Facebook, ele já montou, inclusive com a linha de frente. Charles, Arias, Tinga, Souza e Montijo, Elber e Wallace. Ele colocou aqui, vamos contar aqui, quatro, cinco, seis, sete nomes. Só ficaria ali os três zagueiros. Eu atuaria com o esquema de três zagueiros. O que a gente vê? O que eu percebo aqui na participação do amigo ouvinte em comum? Primeiro lugar, Roger está meio queimado. Roger não está aparecendo aí na escalação de ninguém. Não apareceria na minha também. E com a chegada do Tinga, perde ainda mais espaço. Eu acho que, para ele no elenco, a situação está ficando um pouco complicada. E outra, que é difícil realmente escalar o meio campo do Cruzeiro hoje. O Celso de Rocha tem uma dor de cabeça interessante agora para resolver, principalmente quando o Tinga chegar e estiver à disposição. Não é fácil escolher esses três volantes e o armador. O armador, provavelmente, vai ser o Montijo ali. Mas terminar a composição do meio campo, a gente vê aí que os ouvintes divergem muito sobre isso. É difícil chegar no consenso sobre isso, não é, Rodrigo? É difícil mesmo. Mas, como você disse aí, João, vai ter uma dor de cabeça boa, né? Eu, no caso, se eu fosse o Celso Rocha, o Leandro Guerreiro não sairia do time, não. Ele é aquele primeiro volantão ali mesmo, é um cara que protege a defesa. Só estava jogando mal porque estava sobrecarregado. Acredito até que o Ares ali, como eu disse, alguns programas atrás, ele quando jogava lá na Colômbia, ele era aquele pão de guarda ali também, muito parecido com o Leandro Guerreiro. Acho que tem até um combate mais agressivo, um pouco melhor. Acho que os dois ali no meio de campo vão dar certo. Libera um pouquinho mais o Marcelo Oliveira, né? Para chegar um pouquinho mais na frente ali e completa esse meio de campo com o Sousa e talvez até com o Charles mesmo. Mas três volantes ali, um meia e realmente deixa o Montijo no ataque. Porque o Montijo, ele quando fica com aquela incumbência de poder ficar marcando também, eu acho que ele não rende muito. É, a ideia de jogar com quatro, cinco e um do Celso Roach é o Montijo funcionando um pouco como um segundo atacante. Nesses cinco aí a gente teria três volantes e dois armadores. O Montijo, como o segundo atacante se aproximando, aí teria o espaço que a galera está colocando aí, o Sousa. Talvez o Tinga quando chegasse poderia ocupar essa função também. E você, Charles, como é que você montaria esse meio campo aí? Concorda com o Rodrigo? Daria uma cara diferente? Como é que se resolve essa dor de cabeça positiva aí para o Celso Roach? Ô, João, concordo totalmente com o Rodrigo. Eu acho que não pode fugir muito disso não. Tem que ser mais tradicional, pelo menos nesse limite de campeonato, porque, veja bem, a gente não tem um time armado. Então, vamos fazer o basicão, é o feijão com arroz, ganhar aí umas duas, três partidas de 1x0 para poder colocar os pés no chão aí e aí o Celso vai ter um tempo maior para poder preparar o time. É três volantes, eu acho que o Tinga quando chegar e ambientar no time é titular, o Charles, estando em forma, é titular e eu acho que a terceira vaga aí vai ficar flutuando entre o Guerreiro, talvez o Diego Arias, se mostrar serviço, a gente é um incógnita, eu acho que ela é a grande incógnita hoje no Cruzeiro, ninguém sabe qual é o potencial dele real. eu acho que o Amaral pode ser que em determinado jogo ele entre para poder resolver alguma coisa e assim, me agradou muito, não sei se agradou a vocês, o Rudney, nos jogos que ele entrou, eu acho que ele não deixou nada a desejar não, fez um bom papel, mas ele, assim, nesse início dele agora no Cruzeiro, ele está vivendo com muitas contusões, eu não sei, se esse é o perfil dele, é sempre estar machucado, então acho que vão ter bons reservas, mas eu acho que o time titular vai ficar nisso aí, entre o Arias, o Charles e o o o Tinga e talvez o Souza, e vai depender talvez do adversário, entre o Souza e o Arias. É, ficou bem complicado, aí a gente tem nomes que dificilmente vão ocupar agora um espaço no banco, até o garoto Lucas Silva, que subiu da base agora, o pessoal estava querendo ver ele em campo, mas com tantas opções para o meio campo vai ser difícil até para o Lucas aparecer, são muitos volantes, o Cruzeiro deve aí também liberar alguns, alguns devem acabar saindo nos próximos dias, e aí o Rudine, o Amaral, talvez sejam os mais cotados para sair, não tem nada de concreto ainda, estou só pensando no espaço e a formação do elenco, tem muito volante, o Cruzeiro vai precisar solucionar isso aí, o Lucas vai ter que ver a situação dele, porque tem muita gente ali para essa função, 10 jogadores contando com os armadores, 10, 11 jogadores, então é um número muito grande, principalmente se o Cruzeiro trouxer novos jogadores para essa função, para ocupar o meio campo, e aí o Júlio Almeida participa aqui no Twitter, lembrando que tem um meio aí que o Cruzeiro está sondando, ele pergunta se o Lorenzetti vai vir, ou se é mera especulação, e eu acho que se o Arias passar a ser aproveitado, o Celso Rote pode chegar agora para a direção e falar, olha, vocês querem trazer esse gringo aí, mas eu vou trabalhar com o Vitorino, Arias e Montilho, ele não vai ter espaço, nosso meio campo já está muito forte, a prioridade é trabalhar com outros jogadores, isso pode acontecer, estou especulando que uma conversa dessa pode ser feita entre a direção e o treinador, ficou mais difícil para o Lorenzetti aparecer com a chegada do Tinga, eu acho, eu passo a enxergar assim, acho que a prioridade do Cruzeiro agora não é contratar para o meio campo, é contratar para as laterais e também para o ataque, vocês pensam assim também? O que você acha, Rodrigo? Acho que ficou difícil para o Lorenzetti aparecer agora, né? Ficou, até porque também o Cruzeiro já tem a cota de estrangeiro, eu acho que ele vindo aí não cabe muito não, porque como você diz, se o Diego Arias começasse a ser aproveitado, teria a terceira vaga dos estrangeiros no time, e se viesse mais um, teria que ficar no banco, ou até mesmo nem ficar no banco, porque não pode assinar a suma ou lá com quatro estrangeiros, então acho que o Cruzeiro até que precisa realmente de um outro meio, porque, por exemplo, se o Souza machuca, se o Montijo, que vai jogar um pouquinho mais para frente, tiver que ser recuado, ou tiver suspenso também, a gente vai precisar de um outro meio aí. É, eu acho também que ali, talvez um armador tenha ainda vaga no elenco, principalmente a situação do Roger, eu volto a falar, aí surgiu essa notícia, o Cruzeiro não divulga mais a história das suas lesões, pouca gente inclusive sabe que o Roger saiu do treinamento machucado ontem, ele não joga do, porque ele está suspenso, mas ele também saiu machucado do treino, o Roger não treinou hoje, e a imprensa pernambucana noticiou hoje que ele estava quase fechado com o esporte, o Mancini tinha interesse em levar o Roger para o esporte, não se sabe se isso é verdade, se é especulação da imprensa, e a história é que a negociação não fluiu, porque o problema do Roger pode ser um pouco mais sério, então a gente tem que ter um pouco de atenção agora na hora de falar do Roger, se for um pouco mais sério, o departamento médico do Cruzeiro se comprometeu, quando as lesões fossem mais sérias a divulgar, mas ainda está naquela fase natural de esperar para fazer o exame, de saber o que aconteceu, e aí o Roger por enquanto é carta fora do baralho, então a gente tem ali para o meio o Montijo, o Souza, o Elber e o Tinga para jogar na função, mas tem outras características, então o Lorenzetti ele até teria espaço no elenco, mas um espaço prejudicado pela presença de outros estrangeiros, principalmente agora que o Arias deve ser aproveitado, e também pela quantidade de rolantes, a situação que o Cruzeiro vai jogar com um armador dois no máximo aí quando for quatro, cinco, um, que deve ser inclusive o esquema adotado pelo Celso Rotti, mas não é a principal carência, acho que pode chegar, mas um armador e o Lorenzetti pode ser essa opção, o Cruzeiro jogou com quatro estrangeiros no ano passado, tinha quatro estrangeiros no elenco, então se o Cruzeiro quiser trazer mais um, a negociação de fato existe, não é boato, o Cruzeiro chegou a sondar o jogador, há aí uma negociação, se vai fechar ou não são outros 500, parece que ele tem proposta também do exterior para jogar no Venerado dos Árabes Unidos, inclusive do Algarrafa, que foi o clube que sondou o Montijo, desistiram do Montijo e foram atrás do Lorenzetti, então tem concorrência nessa história aí, você acha que o Lorenzetti precisaria vir, Charles? já vou passar para você uma outra pergunta que os ouvintes têm mandado bastante, viu? Vou até ler o nome aqui dos ouvintes que têm participado mandando essa pergunta, o Renato Cristiano, por exemplo, pergunta, tem algum boato rolando que Borges estaria acertando com o Cruzeiro, perguntando se é verdade, o Léo Fonseca também, quero saber do Borges, ele vai vir mesmo? O pessoal preocupado aí com essa situação do Borges, falando aí sobre o ataque do Cruzeiro, surgiu essa notícia quente hoje, a CBN chegou a noticiar pelo que não ouviu o programa, mas falaram isso aí, que o Luiz Gustavo aqui no Twitter também, o Borges vem ou não vem? Falaram na CBN hoje, segundo as pessoas que ouviram o programa, inclusive, que o Borges está fechado com o Cruzeiro, preste atenção aí o pessoal que está ouvindo a gente, nós não estamos cravando nada, aqui na Rádio Guerreiros Gramados, cravar a contratação antes de acontecer, isso aí você não vai ouvir, a gente não está aqui para fazer boato, mas ouvia, mas houve hoje um órgão de imprensa, a CBN, parte da Globo, que noticiou que o Borges teria inclusive já fechado com o Cruzeiro, e essa movimentação parece que está um pouco quente, você acha aí, o que é prioridade, o Lorenzetti ou um Borges na vida aí, um brasileiro para resolver o problema do ataque, Chai? então, vamos por partes aí, como diz o Jack, vamos por partes, o Lorenzetti é um jogador que o Cruzeiro tem, um outro jogador à altura e até com melhor qualidade do que ele para o time, que é o Montijo, e eu acho que tem no banco opções que podem suprir uma possível carência na falta do Montijo e o nome dele eu acho que é o Elber, o Cruzeiro tem que aproveitar e dar oportunidade para esse jogador porque ele tem qualidade, se fosse para trazer o Lorenzetti em alguma parceria, talvez, mas eu acho que ele esbarraria muito nessa questão do número de estrangeiros, a gente viu aí o ano passado o Cruzeiro com quatro estrangeiros e acabava que a escalação, a montagem do time que ia para o jogo ficava um pouco prejudicada, a torcida não sabia direito quem que ia para o jogo por causa disso. Já o Borges, todo mundo lembra muito bem que o ano passado foi sondado essa contratação do Cruzeiro pelo Borges quando ele ainda estava no Grêmio, o Dimas ainda falou que o Cruzeiro não precisaria do Borges porque tinha o Elton Paulista e que era muito melhor do que o Borges, deu no que deu, a gente ficou daqui assistindo o Santos contratar e o Borges ser atilheiro do campeonato. Então, eu acho que é um jogador que se tiver, olhe bem, ouvinte, se tiver fechado com o Cruzeiro, é uma excelente opção para o ataque do Cruzeiro e realmente vai ser um jogador para poder não compor o elenco, é um jogador para poder pegar a camisa nova e assumir como titular a partir do momento que estiver em forma. Como eu sei que ele está em forma, então, a partir do momento de chegar em Belo Horizonte, camisa nova no peito carregada pela torcida. É um jogador para chegar para resolver o problema do ataque. A gente vai... E é isso. Eu acho que o Lorenzetti é um jogador hoje, no momento, no elenco que o Cruzeiro tem, muito menos importante do que o Borges. E com detalhe, o Lorenzetti está julgando a Libertadores, o time não... a Universidade, não vai liberar, não adianta esperar assim como eles vão liberar o técnico, não vão liberar o Lorenzetti. Se for esperar o jogador até terminar Libertadores, até vir Janela Internacional, não vale a pena, não. Pode... É colocar o dinheiro no jogador que resolve. Tem muito tempo que a gente não vê no Cruzeiro um jogador no ataque que resolva e eu acho que o Borges é um jogador que resolve. E esse debate nosso aqui foi para tentar responder um pouco das dúvidas do Thiago Rodrigues que perguntou para a gente aqui no Twitter. Será que o Borges vem mesmo? A história é essa. Surgiu um boato de que até está fechado. E o Cruzeiro de fato procura um atacante camisa 9 para poder ali compor o elenco mais do que compor o elenco para chegar e ser titular. É uma função que o Cruzeiro hoje é carente. O Walter é o mais próximo disso de poder assumir a titularidade mas ainda não está em forma o contrato acaba no final do ano. O Cruzeiro não pode ficar esperando também o Walter ele precisa de buscar um atacante e parece que a diretoria está atenta com isso. O Lucas pergunta se o Cruzeiro está na briga pelo Borges parece que sim Lucas é isso que está falando. E o Júnior lembra aqui também no Twitter falta um atacante matador isso sim e é por isso que a gente está falando do Borges o Lucas até comentou depois mais uma vez que a gente está falando do Montijo Lorenzetti e que o Montijo pode conseguir dupla cidadania por trabalhar dois anos. Pode mas o processo não é dos mais fáceis não é simplesmente completar dois anos o Botafogo por exemplo tenta isso com o Louco abreu e o negócio não sai é difícil de conseguir assim não é um processo ah eu tenho dois anos que trabalho no Brasil sou dupla cidadão é mais complicado que isso o Cruzeiro teria um pouco de dificuldade para resolver isso para agora com o Montijo resolver isso nesse momento então não é um caminho tão simples assim o Cruzeiro acabaria sim ficando com quatro jogadores estrangeiros na equipe pelo menos durante um intervalo de tempo até que conseguisse resolver essa situação o pessoal segue participando bastante aqui no Twitter no Facebook e também agora a gente abriu hoje uma nova frente de comentários o pessoal participando no Orkut é um abraço para a galera do Orkut tem participado bastante inclusive tem uma pergunta aqui do Marcelo ainda desenvolvendo as negociações essa pergunta veio pelo Orkut o Marcelo Oasis que pergunta é possível uma troca do Vitorino com o Flamengo e se ainda estão querendo essa troca ou se o Flamengo pode levar para o empréstimo o Vitorino até o final do ano eu acredito que esse negócio não vai para frente mais não o assunto fluiu muito foi quente o debate jogadores ventilados dos dois lados mas nenhum acordo foi feito a diretoria do Flamengo falou algumas bobeiras principalmente o empresário do Botinelli que nem é diretor do Flamengo falou que o Flamengo é um time muito maior e etc houve alguns desgastes durante essa negociação o Vitorino também falou que não iria embora pediu para não ir teve reunião com a equipe dirigente do Cruzeiro pediu para ficar se comprometeu a retornar ao bom futebol a se dedicar e o Cruzeiro acho agora principalmente com o Celso Vot ele não treinou como titular hoje com o Celso Vot no início a dupla de zagueiros do Celso Vot foi o Alex Silva e o Léo ele apareceu no treino chegou a treinar entre os titulares também não é parece pelo menos no primeiro momento uma opção para titular mas o Vitorino parece que está consciente disso não está insatisfeito não parece que ele está entendendo que o momento dele não é bom e não está forçando uma saída pelo contrário está forçando uma permanência então acho que esse negócio não vai para frente não vai não e até pela carência que a gente tem no elenco hoje de zagueiro também acho que isso é uma boa acho que ele tem que permanecer no clube e tentar pelo menos recuperar aquele futebol quando ele chegou aqui nunca foi um futebol muito vistoso aquele zagueiraço de encher os olhos mas era dentro do nível do futebol nacional ele era um ótimo zagueiro então tem que recuperar esse futebol dele e quem sabe até voltar para o time titular mesmo o Vitorino ele sempre me pareceu ele é um zagueiro que não é um dos zagueiros mais rápidos não é tão alto para bola aérea acaba tendo umas limitações mas eu sempre gostei bastante do Vitorino e algo que está devendo agora é do poder de desarme do Vitorino poder de antecipação a uma jogada fazendo a cobertura de um outro zagueiro quando ele jogava com o Gil o Gil dava o primeiro combate o Vitorino na sobra tinha um desempenho muito satisfatório desarma com classe tem um bom passe nos últimos tempos o passe está desplicente está errando o passe enfim a fase não é boa mas é um jogador que tem potencial se realmente estiver disposto a trabalhar tem espaço para ele no elenco principalmente porque o Cruzeiro tem uma carência de zagueiro essa semana a imprensa paranaense se especulou que o Atlante Paranaense deve fechar com um zagueiro do Cruzeiro e o Cruzeiro teria oferecido uma lista de zagueiros para ele tentando enxugar o elenco e essa lista tinha o Thiago Carvalho o Kribari e o Matheus se tivesse que sair um desses zagueiros para abrir vaga para um novo zagueiro no elenco quem você tiraria Charles? Kribari, Thiago Carvalho ou Matheus? Ah, o Kribari Kribari teve oportunidades e oportunidades e oportunidades no ano passado e se mostrou extremamente tenso fraco desplicente como você disse para o Victorino eu acho que vale em dobro para o Kribari entrou três ou quatro jogos como titular totalmente desplicente fora do jogo desconcentrado até um pouco acovardado para o jogo se escondendo do jogo e eu acho que um zagueiro ele não tem que se esconder do jogo não um zagueiro ele tem que se impor e só comentando o Victorino rapidinho vamos ser sinceros também é difícil ser zagueiro quando você olha para um lado você vê Diego Renan que é uma peneira você olha para um lado você vê Marcos que é uma peneira dupla você olha para o outro lado você vê Gilson no lugar do Diego Renan que não segura ninguém e você olha para o meio de campo você tem o Marcelo Oliveira que não dá apoio em nenhuma defesa é difícil ser zagueiro no Cruzeiro desse jeito e principalmente jogando do lado do Léo porque eu não sei o que como o Ancine viu no Léo que manteve o Léo titular tanto tempo eu tenho certeza que se fosse talvez o Thiago Carvalho como titular no Campeonato Mineiro o Victorino tinha subido bastante de produção muito mesmo o Victorino não acha ele um zagueiro tão inseguro não ele não é rápido mas ele tem um diferencial ele não larga a bola e ele tem um tempo de bola excelente a gente pode lembrar os primeiros 15 a 20 partidas dele no ano passado ele comia a bola ele ia atrás da bola era carrinho atrás de carrinho na bola quase não fazia falta então ele tem uma visão tática ele tem uma obediência tática muito boa agora é difícil você jogar do lado do Léo que não segura ninguém é fraco na bola aérea também é lento e atrapalha muito isso estava atrapalhando muito isso o Victorino eu acho que com essa mudança talvez possa o futebol dele crescer novamente o Ellerson Carvalho nosso ouvinte aqui no Twitter concorda com você diz que o Victorino não pode sair do cruzeiro isso é um tiro no pé e que a zaga ideal para ele é o Alex Silva com o Victorino para ele também o Léo está em baixa o Caio César que é outro ouvinte que comenta sobre a situação do Victorino ele fala que não é mais hora de negociar o Victorino ele mostrou interesse em continuar e acho que ele pode estar na dupla de zaga eu acho também que o Victorino tem que mostrar comprometimento parece que faltou isso um pouco no primeiro semestre mas parece que o Victorino sentiu aí a chamada da torcida da diretoria pediu um novo tempo eu acho que foi muito interessante ele ter pedido e não foi a primeira vez que ele fez isso a dispensa da seleção uruguaia para poder participar desse período de treinamento com o novo treinador acho que é uma decisão importante do Victorino que entendeu que é preciso render ele não vai jogar mais com o nome e o Celso Rocha parece que vai deixar isso claro chegou escalou a dupla de zaga que vinha jogando mas ele não sucumbiu a pressão tem aquele treinador que chegue e vai vamos colocar aí chega um Joel Santana ele coloca o Victorino lá e fala ó tô colocando aqui um zagueiro uruguai muito importante e não sabe nem quem que é o Celso Rocha não parece que ele tinha conhecimento e não vai colocar o Victorino porque ele é uruguaio porque ele jogou Copa do Mundo isso não é critério para se escalar um jogador é um momento e tomara que o Victorino aí consiga recuperar o seu bom futebol só antes da gente seguir mais um recadinho aqui para os ouvintes primeiro lugar mais uma vez mandar um abraço para o pessoal do Orkut que vem participando hoje pela primeira vez junto aí da galera do Twitter e do Facebook lembrar também que existe uma comunidade do Guerreiro dos Gramados no Orkut vocês estão todos bem-vindos para entrar ali participar reativar os fóruns de discussão o Orkut ainda é sim um meio interessante para se debater e se dialogar e a gente está muito feliz com o retorno que o pessoal do Orkut tem dado hoje aqui para a gente no nosso programa e um outro recado você que está aí de olho no manto azul doido para ganhar uma camisa oficial de presente a grana anda curta e está pensando como é que eu faço para arrumar esse manto agora o Guerreiro dos Gramados dá uma ajuda para você a gente está sorteando uma camisa oficial do Cruzeiro é a camisa oficial do Cruzeiro mesmo camisa de jogo e para concorrer basta seguir três passos muito simples o primeiro deles você deve entrar no Facebook e curtir a página do Guerreiro dos Gramados no Facebook o segundo entrar no Twitter e seguir a conta do Guerreiro dos Gramados no Twitter por fim cadastrar o seu e-mail na promoção e concorrer a mais bela camisa do mundo ao manto azul o BMG dá aquela estragadinha mas a camisa continua linda esse ano com as estrelas soltas de volta e a camisa que a gente está sorteando ela pode ser sua o Ellerson que comentou sobre a situação do Vitorino falando que ele saindo do Cruzeiro era complicado ele pergunta de um jogador que a gente não falou hoje e que a gente volta a discutir agora no ataque como é que fica a situação do Alisson com o Cruzeiro jogando com um atacante só sendo esse atacante aí um homem de referência na área qual o espaço que o Alisson pode ter nesse novo esquema tático eu vejo ele jogando ali talvez ao lado do Montilho no 4-5-1 ele é uma opção o 4-5-1 ele pode se transformar num 4-3-3 o Alisson eu vejo ele com potencial interessante de marcação quando ele está em forma ele consegue voltar e cobrir as laterais até melhor que o Montilho ele faz isso então ele tem espaço nesse esquema eu consigo enxergar mas ficou difícil para ele que não vinha jogando bem conquistar e agora uma vaga titular esse esquema não é favorável para ele chegar botando a camisa titular o Alisson vai ter que correr atrás do prejuízo aí do início de temporada fraca não é Rodrigo? vai ter que correr atrás e muito acaba que vai cair por terra aquilo que a gente estava pedindo mais chance para ele pegar ritmo de jogo esse esquema pelo menos aí no princípio esse esquema de jogo que o Celso Rocha está mantendo eu acho que não vai ter muito espaço não a não ser que seja uma variação tática durante a partida sair com algum homem do meio de campo em alguma partida que o Cruzeiro possa estar passando algum tipo de aperto precisando atacar mais ele entrar no lugar de um ali e o Cruzeiro ir para dois atacantes e o Montilho ser recuado para o meio de campo eu acho que tirando esse tipo de situação acho que ele realmente não vai ter muita vez não ficou difícil para o Alisson né Charles depende dependendo da situação de jogo o Alisson ele pode ser usado até como um ala direito se tiver uma proteção bacana dos volantes para a zaga pode tentar o Alisson como um ala direito jogando bem aberto vamos lembrar que o Maurinho que não voltava para marcar ninguém mas ele colocava a bola na cabeça de qualquer um que estivesse no ataque que o Cruzeiro deu o que deu em 2013 é ou não é o Alisson já jogou assim também no começo dele com o Cuca naquela Libertadores e realmente ele estava jogando dessa forma só que ele jogava mais para frente do que para trás o Cuca variava variava muito o Alisson pela ala direita e o Adilson se vocês lembram ele variava com o Thiago Ribeiro pela ala esquerda então quando ele tentava esse esquema com muita mais proteção pelos volantes dá para fazer isso com o Alisson é aquilo ele pode ocupar ali uma das parcelas do campo ele pelo lado direito o Montijo pelo lado esquerdo existe uma possibilidade ainda mas eu acho que o momento físico do Alisson e o momento técnico principalmente pelo que ele veio mostrando ele não vai ser titular de agora e uma situação que pode complicar ele muitos ouvintes aqui estão lembrando dessa especulação é o caso do Everton aqui que pede o Cruzeiro tem que trazer o Borges e o Thiago Ribeiro o Thiago Ribeiro negocia com o Cruzeiro o Thiago Ribeiro deixou isso claro já em entrevista recente que a prioridade dele é continuar na Europa mas que se voltasse para o Brasil ele teria a prioridade seria do Cruzeiro o Thiago Ribeiro eu posso falar disso um pouco com prioridade porque no ano passado eu viajei para a Argentina com o Cruzeiro na partida com estudiantes e o cara que sentou ao meu lado foi o Thiago Ribeiro porque me aguentava três horas ali de papo e eu pude perceber o Thiago Ribeiro uma vontade muito grande de jogar na Europa foi muito honesto uma situação muito curiosa que aconteceu nessa conversa nossa é que a gente estava num avião da TAM e quando pegou a revista a revista tinha uma parte de esportes e aí falava o cara da Libertadores e aí a matéria era sobre o Thiago Ribeiro que estava muito bem naquela Libertadores ele brincou que ia lá na frente falar com o Perrella ó pode me valorizar aí porque já estou saindo até em revista e tudo mais e ele disse várias vezes que estava muito feliz no Cruzeiro que gostava de atuar no Cruzeiro que gostava do ambiente mas que ali uma proposta para a Europa ele acabaria tendo que aceitar era o grande sonho dele já tinha passado por lá e não tinha se adaptado e tinha esse sonho de voltar ele até disse e eu concordo com o Thiago Ribeiro quando ele disse isso para mim que as duas Libertadores que ele fez no Cruzeiro em 2010 e 2011 se ele tivesse feito num time no eixo ele teria sido convocado para a seleção brasileira eu concordo para ele era uma situação muito difícil então ele comentou que um espaço no eixo talvez também seduziria ele mas que a prioridade ia para a Europa se ele está falando agora que a prioridade seria do Cruzeiro eu lembro um pouco dessa conversa e fico assim será que se um time do eixo entrar nessa história ele não vai para lá talvez mas eu acho que a prioridade principalmente tem gente falando do Atlético tentando negociar com ele isso aí eu não vejo circunstância para isso não acho que o Thiago Ribeiro se ele não ficar na Europa é muito provável que ele apareça aqui no Cruzeiro e eu gostaria bastante você gostaria também, Rodrigo? o pessoal falou também do Palmeiras o Palmeiras parece que estava indo atrás dele também e a gente sabe que o Palmeiras tem bala na agulha para buscar ele eu sou fã do Thiago Ribeiro no começo dele aqui no Cruzeiro eu sempre gostei do futebol dele eu achava ele rápido demais voltava para marcar também tomava muita bola chegava na frente sabia cruzar o pai da torcida eu não gostava dele e eu sempre batia na técnica porque ele ajudava bastante o time jogava para o grupo jogava individualmente depois com o passar do tempo ele foi cair no gosto da maioria dos torcedores e hoje em dia faz uma falta danada no elenco eu acho que o Thiago Ribeiro o Cruzeiro tinha uma história com jogadores que cumpriu a função dele que não era uma história muito positiva o Jean que passou por aqui o Gil que passou por aqui que eram jogadores que atuavam pelos lados do campo e com uma péssima finalização e quando o Thiago Ribeiro chegou o Cruzeiro ele não destoava muito disso ele também tinha defeitos na finalização mas ele é um volta de lança que finaliza com qualidade depois que ele entrou na equipe ele começou a ocupar esse espaço ocupar muito bem esse espaço eu acho difícil a gente pensar depois de 2003 um ponta de lança que tenha atuado no Cruzeiro que tenha tido mais destaque acho que não tem a torcida às vezes pegava no pé dele ah, preguiçoso eu acho que era um acerto exagero o Thiago Ribeiro sempre foi um jogador importante demorou a se adaptar mas quando se adaptou se tornou um jogador importante e seria muito bem-vindo de volta não é Thiago? nossa, não fala isso não bem-vindo demais é outro jogador que se voltar que a torcida pode ir lá no aeroporto e todos querem trazer ele no braço o Thiago Ribeiro ele tem uma coisa que está faltando demais no Cruzeiro a gente não viu ano passado que é bola é bola enfiada pelas pontas na linha de fundo e jogada para o meio da área a gente não viu o ataque do Cruzeiro no ano passado desse jeito e esse ano a mesma coisa o Alisson até que fazia bem mas depois da conclusão ele não voltou bem realmente ele não voltou bem não está fazendo isso o Thiago Ribeiro eu acho que se ele for para algum time do eixo eu acredito só se for São Paulo porque ele tem um bom relacionamento lá no Murumbi mas eu acredito muito que ele possa bater e eu imagino que ele tenha residência ainda aqui em Belo Horizonte deve ter interesse de vir para BH porque ele fala desses que ele gosta gosta muito de Belo Horizonte gosta do ar gosta da torcida ele tem essa identificação com o torcedor cruzeirense que isso é muito importante para o jogador pensa bem ele ir para o Palmeiras ou ir para o Corinthians ele teria que mostrar muito serviço lá para poder conquistar o seu espaço aqui no Cruzeiro ele já chega com esse espaço pronto então é um campo fértil para ele poder trabalhar com tranquilidade com paz e acabar fazendo um bom final de ano para o Cruzeiro talvez com o Thiago Ribeiro e o Borges pensa bem se os dois viessem eu estou aqui falando de duas possibilidades tá galera não estou falando não estou gravando os dois não estou falando que eles estão aqui não talvez com a possibilidade de a gente contar com o Thiago Ribeiro e o Borges no ataque com o meio de campo que o Cruzeiro está armando a gente pode chegar aí pelo menos bater na Libertadores quem sabe disputar o título monta um time muito forte se o Celso Roto souber preparar esse time monta um time muito forte e aí é chegando lá na frente ninguém tem como saber nada o que vai acontecer se não colocar o Sandro Meira Rit para pitar todos os jogos no Corinthians quem sabe a gente não bate como campeão pois é agora até o Tiratema já estão manipulando para ajudar o Corinthians ontem eu fiquei ali embasbacado com aquela situação acho que foi impressionante aonde chegou o nível de proteção ao Corinthians na mídia brasileira aquele Tiratema sem vergonha que a Globo lançou depois daquele lance com o Vasco era um lance difícil e tudo mais mas não tinha necessidade daquilo de fazer aquilo Paulo era um lance difícil o juiz errou ia passar batido mas ficou muito feio aquele Tiratema manipulado daquele jeito ô João e só uma coisa coincidências da vida quem era o juiz? pois é estava lá o senhor Sandro Corinthians Rit apitando mais uma vez eu acho muita falta de bom senso da CBF fazer isso abre espaço para críticas mesmo e se quisessem pregar idoneidade e tudo mais olha esse juiz teve problemas apitando jogos do Corinthians teve problemas apitando Corinthians e Vasco no Brasileiro ano passado disputando título também que é uma coisa que a gente lembra pouco porque a gente é mais preocupado daquele jogo de 2010 mas ele é um juiz com histórico pró-Corinthians preocupante não era para apitar um jogo importante naquele não ô João eu fico muito preocupado porque tem uma piadinha antiga que rola aí que fala que o Corinthians nunca foi campeão da Libertadores porque juiz brasileiro não apita jogo de time brasileiro na Libertadores eu fiquei extremamente preocupado ontem porque tinha juiz brasileiro apitando o jogo do Corinthians como é que é isso eu não estou entendendo nada eles estão querendo o Corinthians está sendo influenciando agora até na Comebol como é que é isso não estão entendendo está estranho né tem que torcer para passar os gringos porque um juiz brasileiro é capaz dessa fama passar porque aí não tem como pipocar a arbitragem não deixa mas falando do Cruzeiro aí pessoal deixa aí o Sandro Meira Aríntias para lá esse cara que nunca mais apareça na nossa vida o ouvinte Marcos Felipe ele comenta uma situação interessante para a gente abrir um novo debate o programa já vai caminhando para para o seu final eu acho que tem dois temas importantes para falar ainda sobre essa situação que o Marcos Felipe vai abrir deixa eu manter um suspensezinho aqui e sobre o jogo de domingo então vamos tentar aí fechar também em cima das participações a gente abre ainda mais espaço para alguns ouvintes mas o Marcos Felipe ele abre uma questão interessante para a gente o Tinga ele fala sobre o Tinga é outro reforço para o departamento médio e eu acho que ele abre aqui um espaço para a gente discutir a política de contratações do Alexandre Marcos mais uma vez o Tinga ele dá uma nova cara a política eles sustentam uma cara da política de contratação do Alexandre Matos Charles Tinga Souza e Alex Silva não são jogadores desconhecidos como era comum com o Dimas são jogadores com história no futebol mas eu tenho uma preocupação Tinga Souza Alex Silva e Charles se fosse 2007 o Cruzeiro era um time favoritíssimo a ganhar o Brasileiro favoritíssimo já passou um tempo é um time que está ficando um pouco envelhecido e eu tenho cuidado eu fico preocupado com a situação física desses reforços o Alex Silva não estava bem fisicamente na Copa do Brasil o Souza também mostrou também que não estava tão bem o Tinga está falando que está mais inteiro e o pessoal que vem acompanhando o Inter falou não estava jogando muito pode ficar tranquilo mas o time do Cruzeiro está dando uma envelhecida essa é a política do Alexandre Matos que eu vou confirmar a minha posição que é importante eu destacar isso porque parece que eu estou criticando muito importante essa política o Cruzeiro parou de trazer gente que ninguém conhece é melhor apostar nisso aí é melhor fazer as apostas que o Cruzeiro está fazendo a chance de dar um resultado é maior e times precisam de experiência mas é só por aí o Alexandre Matos tem que procurar agora conciliar um pouco com a juventude como é que essa galera aí 30 e poucos anos ainda está tempo de correr e a minha preocupação é exagerada o que você acha Rodrigo? eu acho que com a colocação aí do do Tinga ficou bem claro como você estava dizendo ficou bem claro esse tipo de política que vai ser adotada agora Alexandre Matos chegou aí tem pouco tempo ele está a gente sabe que ele já trabalha demais trabalha dia e noite em prol do Cruzeiro e ficou bem claro que ele está atrás de jogador que já tem um nome no mercado que já tem uma qualidade comprovada e que pelo que a gente está vendo também ele está atrás daquele tipo de jogador que está ou insatisfeito no clube ou não está tendo muito tipo de chance aquele tipo de jogador que pode vir para cá e resolver ele está atraindo esse tipo de jogador além do salário muito bom que a gente sabe que o Cruzeiro paga aqui também com a oportunidade de reestruturar a carreira toda e sabendo que aqui o time está se reestruturando também e com isso ele vai ter muito mais chance do que no clube que ele estava inclusive por isso eu acredito muito na vinda do boys que a gente estava comentando que pode vir que é um tipo de jogador que está se enquadrando muito nesse perfil e outra coisa também o Alexandre Matos está mostrando que consegue trabalhar calado todas as constatações que a gente comentou elas vieram de um dia para a noite ninguém estava esperando nada ninguém estava comentando nada e de repente já estavam desembarcando aqui em Belo Horizonte gostei muito que falou nada do time exatamente ninguém comentava nada do time eu até assustei hoje na hora que eu vi eu achei até que era piada aquela piadinha que o povo fica falando te enganei até que era aquilo lá depois que eu vi que realmente era verdade o meu nome que eu assustei já estava dando entrevista na rádio de Belo Horizonte e depois no programa aqui já estava tudo certo muito bom esse tipo de trabalho do Alexandre Matos é o Charles eu acho uma coisa interessante na entrevista do Tinga quando ele falou sobre projeto e tudo mais que ele vinha pelo projeto do Cruzeiro contrata até final de dezembro de 2014 enfim tem uma tranquilidade para a carreira que ele não teria no Inter mas o Fernandão deu uma entrevista hoje o diretor do Internacional falando que fez de tudo para ele ficar ele era titular no Inter era importante que o Inter o Cruzeiro tirou um jogador titular de uma equipe importante do Brasil coisa que não acontecia não me lembro a última vez que o Cruzeiro tinha feito isso e eu gostei muito da entrevista do Tinga porque ele comentou o seguinte eu estou indo pelo projeto que o Cruzeiro me apresentou então ao dizer isso eu acho que o Tinga deu uma razão muito boa para a gente ficar otimista a gente vê muita gente dizendo o Gilvan é diferente o Alexandre é diferente o trabalho é diferente estão comprometidos mas as coisas andam devagar então muitas vezes a gente fica com o pé atrás quando a gente fez e vem fazendo nessa semana o Guia do Brasileirão muita gente criticou o fato do Cruzeiro não estar no bloco 2 no bloco dos times que vão escapar do rebaixamento por pouco eu recebi alguns e-mails falando olha você colocar o Palmeiras abaixo do Cruzeiro isso é torcida e tal eu estava pensando um pouco que o Cruzeiro estava com um projeto por aí a gente via uma movimentação nesse sentido o Cruzeiro tem jogadores melhores do que o Palmeiras e principalmente o Palmeiras está lá complicado com a situação do Wesley lá que investimento pesado e o cara machucou não está se movimentando tanto com o reforço eu coloquei o Cruzeiro lá no bloco 3 é um bloco limitado não é nem dos candidatos a libertadores ainda mas eu acho que o Cruzeiro não deve fazer um brasileiro para se assustar não e quando o Tinga falou desse projeto eu fiquei muito animado fiquei muito animado o Celso Rote chegou falando em algo parecido parece aí que nos bastidores o Cruzeiro tem apresentado um projeto bem interessante para quem está chegando não é Jássio? eu ainda vou destacar uma frase que o Tinga falou na entrevista antes dessa ainda que ele fala que foi uma das decisões mais difíceis da carreira dele então veja bem um jogador rodado experiente não vou falar que ele é velho não acho que é experiente está na idade que ainda joga mais 3 anos em alto nível ele fez uma das decisões mais difíceis da carreira dele isso quer dizer ele foi seduzido por uma proposta interessante ele está falando eu fui seduzido por uma proposta interessante e ele fala eu quero ser campeão então essa proposta não é de montar um time para poder disputar intermediário do campeonato não é a proposta para poder montar um time para ser campeão então eu acredito que as contratações não vão parar por aí não e não é só a contratação que vai resolver é a mudança de postura do time a mudança de visão do time do Cruzeiro eu acho que o Celso Rotti talvez ele tenha como você disse essa proposta esse projeto isso me lembra muito 2003 até 2005 o Cruzeiro tinha isso de projeto o Cruzeiro foi referência no Brasil por causa disso o Cruzeiro programava o próximo ano um ano antes o ano que vem a gente tem essas metas e a gente há muito tempo não viu isso do Cruzeiro essa parte do departamento de futebol estava largada e parece que está sendo retomada aí com toda a força e é muito interessante isso é muito bom para nós torcedores pensar o seguinte primeiro o Cruzeiro está voltando para Belo Horizonte então na terceira rodada como mandante a gente vai ter a possibilidade de ir no Independência e ver o time jogar que é a quinta rodada do brasileiro a terceira como mandante a gente pode apoiar o time quanto tempo a gente não tem esse prazer de sair de casa e falar assim estou indo assistir uns outros Cruzeiros aqui em Belo Horizonte é coisa de bater no peito colocar a camisa e ir lá vibrar com toda a força até ficar rouco e segundo é montar uma base muito boa para o ano que vem a gente ter um time para competir destruindo em todas as competições porque o ano que vem a gente tem o Mineirão galera de novo Mineirão a nossa casa está de novo bonita o melhor estádio do Brasil um dos melhores do mundo então assim eu estou arrepiando de pensar nisso é o Mineirão galera a gente vai ter talvez um time para poder competir na ponta de todas as competições que a gente disputar com a nossa casa com a nossa torcida vibrando entendeu o time vai ganhar muito com isso vai ficar muito bom entendeu eu acho que esse projeto que estão falando ele não é um projeto para agora não se você ver um jogador como o Tinga assinando para dois anos e meio de contratos quer dizer que o projeto é a longo prazo e isso é legal da gente ficar vendo o que vai acontecer isso é importante é bom lembrar que quando o Mineirão estava aberto o Cruzeiro durante a última década sempre figurou nos quadros de arrecadação como quarta quinta maior receita do país e nos últimos dois anos o Cruzeiro despencou nesse ranking no último ranking que saiu essa semana o Cruzeiro é só a nona maior receita do país é difícil montar um time competitivo com isso o trabalho o Cruzeiro foi bastante prejudicado com o fechamento do Mineirão e agora voltando a Belo Horizonte o Cruzeiro pode alavancar o sócio torcedor a nossa cota de TV ela é muito menor do que a do Flamengo e do Corinthians ela é menor também do que a dos outros times do eixo mas ela já não é tão distante desse segundo bloco assim então o Cruzeiro com a força da torcida a gente pode ganhar menos da TV do que o Vasco do que o Fluminense do que o Botafogo porque a nossa torcida compra mais a torcida compra mais a segunda é uma força regional é a maior torcida do estado então a gente voltando pra casa o Cruzeiro pode recuperar esse posto aí de quarta arrecadação do futebol brasileiro e esse posto ele é importante porque é G4 e quem tá no G4 briga por ser campeão então o Cruzeiro tem condições aí nos próximos anos e aí o nosso ouvinte o Lucas André ele comentou no Orkut uma situação bem importante que é parecida com isso que a gente tá falando que esse ano é ano de reestruturação porque ele não tem esperança de título eu acho os jogadores a comissão técnica tem falado o campeonato começa ninguém tem ponto pode sonhar com o que quiser mas o momento não é de falar nisso não é que o grupo se motive e acredite mas não é a situação que tá se desenhando eu concordo com o Lucas não é hora de pensar em título se a gente pegasse uma vaga na Libertadores ia ser bom demais mas a gente tem que montar um time pro ano que vem com o Mineirão ele também lembrou isso vem receita alta e aí com a base de 2002 montar um time bom pra 2013 eu concordo com você Lucas eu acho que é essa a preocupação do Cruzeiro se reestruturar mas essa foi a preocupação do Cruzeiro em 2007 também depois de um primeiro semestre tão feio quanto esse e em 2008 a gente tava jogando Libertadores então que o Cruzeiro tenha eficiência e consiga fazer esse trabalho pra gente encerrar o nosso papo de hoje a gente vai pensar um pouco no jogo de domingo Cruzeiro e Atlético Goianiense reencontro aí do Cruzeiro com a Dilson vamos dar um pitaco rápido aqui pra gente poder dar uma corredada no Celso Rote qual é o time de domingo qual o time que a gente deve colocar em campo no domingo o que o Cruzeiro pode desenhar como interessante eu vou fazer uma dinâmica rápida bem interessante pra gente não ficar discutindo muito jogador a jogadora a gente vai fazer votos simples assim escalar o Cruzeiro no 4-5-1 eu vou passando a palavra e a gente vai montando esse esquema então tá bom e nessa ordem eu falo Rodrigo e Charles goleiro Fábio 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 sem problemas aí lateral direito acho que aí vai começar a ter um pouco de divergência 4-5-1 eu ia com o Marcos Diego Renan Marcos aí o Marcos aí ganhando essa por 2x1 Diego Renan aparecendo dupla de zaga Alex Silvio e Léo Alex Silvio e Léo Thiago Carvalho e Alex Silvio é o Thiago Carvalho aparecendo aí na lembrança o Léo ficou o Léo também aparecendo quem ficou de fora deu pra perceber aí Vitorino vamos correr atrás porque a galera tá se esquecendo de você o trio de volantes eu ia com Leandro Guerreiro Charles e Marcelo Oliveira eu ia de Leandro Guerreiro Charles e Marcelo Oliveira também eu ia de Souza Charles e o Guerreiro já coloca o Souza aí na volância já? coloco o volante rápido pra poder espalhar essa bola aí pelas pontas ajudando o Montijo e aí fechando os dois ali pra acompanhar o ataque Montijo e Souza é Montijo e Souza também eu vou ser crucificado mas Montijo e Paulista ia de dois atacantes? o Montijo um pouco mais atrás fazendo aquele meio atacante vamos pensar no Lucas jogando na seleção ou como o Kaká jogava na seleção antigamente e o Cone parado lá esperando a bola chegar a precha o pé pra dentro na frente eu ia com Anselmo Ramon é, até pelo que o Celso Rocha tá esquematizando eu ia com Anselmo Ramon também porque eu acho que ele ia enquadrar mais nesse estilo de jogo com o atacante só frenou com Elton Paulista mas eu acho que o Kaká é melhor aí o Anselmo Ramon também eu vou falar a loucura mas eu ia de Wallison flutuando pelas duas pontas a gente esqueceu aqui eu pulei lateral esquerdo eu ia com Everton na lateral esquerda acho que o Everton também é, Everton não tem opção né lateral esquerda é difícil no Cruzeiro não tem opção tá difícil a gente viu aí que as laterais teve uma unanimidade na esquerda uma divergência na direita mas foi a parte que a gente falou com menos convicção então a diretoria pode trabalhar aí pra trazer laterais porque falaram em Jonas de novo no Curitiba mais uma vez Fábio Aurélio a diretoria negou que tem interesse que foi oferecido mas não deve fechar pode ser uma desmentida a gente não sabe mas o Cruzeiro precisa se contratar no lateral essa galera ainda não tá convencendo nessa brincadeira então a gente escalou o Cruzeiro pra domingo pensando os votos aí a maioria com o Fábio no gol na lateral direita Marcos dupla de zaga Alex Silva e Léo e na lateral esquerda o Everton o meio campo ia ser formado o Charles Leandro Guerreiro e Marcelo Oliveira Montijo e Souza ajudando ali fazendo o trabalho de armação cada um por um lado do campo e na frente o Anselmo Ramon diverge um pouco o Celso Rote treinou hoje com Fábio no gol se eu estiver errado porque ele mexeu muito no time mas vamos tentar montar mais ou menos o que ficou na maior parte do treino o time do Celso Rote com treinamento Fábio no gol na lateral direita o Marcos dupla de zaga foi o Léo e o Alex Silva lateral esquerda ele treinou com o Gilson no início o Gilson aí pode ter uma nova chance tá cotado também a não ir mais pra excursão pra Eslováquia assim como o Arias o meio campo ele começou com o Leandro Guerreiro Arias e o Marcelo Oliveira aliás é o Maral o Marcelo Oliveira ficou fora mas depois o Marcelo Oliveira entrou e também quem entrou foi o Charles o Leandro Guerreiro saiu machucado do treino uma observação importante do Leandro Guerreiro que a gente escalou aqui é dúvida pro jogo armação ele fez com o Montes de Jussouza que a gente falou aqui e na frente o Celso Rote divergiu da gente foi com o Elton Paulista e não com o Anselmo Ramon falando do jogo a gente fez essa brincadeira de escalar mas é um jogo importante pro Cruzeiro o Cruzeiro tem um início de tabela dos 5 primeiros jogos do Cruzeiro o Cruzeiro só enfrenta um dos 12 grandes a gente já lá dos 12 grandes contando com o Cruzeiro e fazendo um esforcinho pra chamar o Atlético de grande dos 5 primeiros jogos do Cruzeiro só um é contra um time desse grupo e um campeonato com uma tabela equilibrada ele teria que ter um duelo contra um time desse grupo a cada 2 jogos o Cruzeiro vai ter uma fase que é no meio do turno onde vai pegar na sequência Flamengo Inter Palmeiras Corinthians enfim uma sequência terrível ali no meio o Cruzeiro vai ter que largar bem o Cruzeiro tem uma tabela entre aspas não existe jogo fácil no Brasileirão mas o Cruzeiro tem uma tabela que obriga o Cruzeiro a iniciar bem pra não chegar na fase dos clássicos precisando demais de resultado desesperado e tudo mais a estreia contra o Atlético Goianiense vice-campeão goiano é eliminado da Copa do Brasil pela Ponte Preta também não fez um primeiro sinestre de excelência é comandado pelo Adilson é em casa apesar de um jogo ser no Berlândia o Cruzeiro acho pra mim não pode nem pensar em tropeçar ah mas é momento de estruturação da equipe não interessa é jogo pra 3 pontos e o Celso Rocha já estreia impressionado porque essa vitória é importantíssima não é Rodrigo? é que suma importância começar com o pé direito principalmente por causa disso que você disse aí no meio da tabela vai ser muito complicado essa sequência de jogos do Cruzeiro a gente ainda dá um pouquinho de sorte que vai ser no meio da tabela e até lá eu acredito que o time vai estar mais estruturado mas pra gente chegar lá estruturado e com mais confiança um time jogando melhor esse começo cheio de vitória vai ser de extrema importância eu acho também que pro trabalho do Celso Rocha se firmar eu acho importante o Cruzeiro largar bem no brasileiro isso aumenta a confiança e a gente chegar nessa fase dos clássicos a gente poder chegar com mais moral se tiver ali beirando o G4 no G4 aí a camisa começa a pesar a galera começa a pipocar e a gente pode brigar lá em cima mas pra isso é importante largar sem espaço pra tropeço no domingo né Charles a vitória é importantíssima sem espaço nenhum pra tropeço eu concordo extremamente com você eu acho que a tabela nesse momento que o Cruzeiro tá hoje ela foi extremamente benéfica são os jogos teoricamente menos complicados vou lembrar uma coisa galera campeonato brasileiro não tem jogo fácil todos os jogos são decisões entendeu são 38 decisões o Cruzeiro tem que entrar pra poder vencer as 38 decisões se a gente tem jogos menos complicados agora na tabela significa que o Cruzeiro tem tempo hábil pra poder encorpar ganhar jogadores ganhar ritmo ganhar um esquema tático porque tem um ano que a gente não tem um esquema tático pra poder chegar no final do primeiro turno e durante todo o segundo turno forte e brigando nas cabeças do campeonato eu acho que nesse ponto a tabela foi bacana pro Cruzeiro eu não tenho medo de disputar ali na frente no final contra os times de São Paulo contra os times do Sul não tenho medo disso não o Cruzeiro é forte o Cruzeiro já mostrou que pode vencer e o Cruzeiro já mostrou que com o apoio da torcida principalmente com o apoio de cada um de nós o apoio meu o apoio do João o apoio de você torcedor que está escutando a gente agora lá no Independência durante o campeonato o Cruzeiro vai se fortalecer muito eu falo que o Cruzeiro ele ganha ele ganha outros 12 jogadores em campo pra poder disputar cada jogo matando chegando junto então depende do time depende do Celso Rote montar um time pra poder ganhar e depende da gente também fazer o nosso papel é a nossa hora o torcedor de Belo Horizonte que reclamou tanto tanto porque o time tava jogando longe o time jogou em Uberlândia o time jogou em Patinga o time jogou em Sete Lagos reclamou tanto não foi não levantou não andou 70km daqui em Patinga pra assistir o jogo agora é a hora de mostrar qual é a maior torcida a maior torcida de Minas entendeu é a hora de apoiar o time incondicionalmente e vibrar vibrar porque eu sou como eu disse na semana passada eu torço pro Cruzeiro eu torço pro time sempre vencer e eu acredito muito que o Cruzeiro pode chegar lá na frente se vai ser campeão é outra história mas que pode fazer um bom campeonato brasileiro eu acredito olhando essa tabela que a gente vem comentando as vezes o amigo ouvinte não tá ainda ciente eu acho que é uma tabela pro Cruzeiro nos 5 primeiros jogos fazer pelo menos olha é uma meta ousada mas pro Cruzeiro poder chegar com muita moral lá na reta dos clássicos o Cruzeiro deveria fazer agora pelo menos 10 pontos são 3 jogos em casa 2 jogos fora de casa 3 vitórias ganhar os jogos em casa um empatezinho pelo menos fora e aí o espaço pra um tropeço não dá aí pra ser 100% num campeonato tão equilibrado assim olha como é um começo de campeonato pro Cruzeiro embalar pro Cruzeiro ter bastante cuidado respeitar os adversários mas que é um começo de campeonato aí que abre espaço pro Cruzeiro ter um bom desempenho é óbvio que enfrentar um Santos agora na do Rio poderia ser interessante que eles vão de time reserva o Cruzeiro não vai ter muito essa sorte porque os nossos adversários já estão focados no brasileiro a gente não vai ter essa vantagem de enfrentar um Santos agora sem o Neymar por exemplo que vai ter o Bahia nesse domingo se bem que o Bahia tem Copa do Brasil talvez jogue com reserva também o Cruzeiro joga a primeira rodada contra o Atlético Goianiense em Uberlândia aí o Atlético Goianiense eu acho que é um dos principais candidatos ao rebaixamento foi muito bem ano passado mas é difícil manter se manter com a estrutura que tem o dinheiro os recursos na primeira divisão durante muito tempo na segunda rodada o Cruzeiro vai a Recife enfrenta o Náutico o Náutico foi quarto colocado no campeonato pernambucano trouxe uma bacia de jogadores agora está entrando aí também com nova comissão técnica também está trabalhando aí para reafirmar a equipe para se estruturar não tem nada de estar mais preparado para o Cruzeiro dá para chegar no Africos e buscar um bom resultado na terceira rodada o Cruzeiro enfrenta o Botafogo no Engenhão acho que é o jogo mais complicado aí desse início do campeonato o Cruzeiro não dá sorte no Engenhão espantar o fantasma do Engenhão né mas olha que oportunidade que oportunidade de ouro né Chaves para poder espantar esse fantasma aí chegar aqui eu falo do Rio de Janeiro o Botafogo está embaixo chegar no Rio de Janeiro e surpreender o Botafogo é um jogo quinta-feira à noite o Cruzeiro pode aí também deslumbrar um bom resultado eu acho que o empate aqui estaria bom mas é um jogo aí que o Cruzeiro como eu falei é o mais difícil desses cinco primeiros pelo menos eu enxergo assim então o Cruzeiro pode buscar aí um bom resultado na quarta rodada o Cruzeiro recebe o Esporte em casa Esporte vice-campeão pernambucano eliminado pelo Paysandu na Copa do Brasil também não fez o primeiro semestre primoroso comandado pelo Wagner Mancini vai chegar lá fazendo as lambandas que fez aqui tomara que o Cruzeiro possa também chegar aí um bom resultado contra o Esporte em casa Cruzeiro recebe o Esporte do Wagner Mancini em casa e na quinta rodada o Cruzeiro recebe o Figueirense na Arena do Jacareta marcada aqui na tabela mas já é no Independência vai ser a estreia do Cruzeiro no novo Independência num sábado dia 16 de junho 9 horas da noite a TV não ajudou mas a torcida com certeza vai comparecer principalmente aí porque esse início de campeonato tem tudo pra ser bastante positivo e o Cruzeiro faz a estreia no Independência contra o Figueirense o Figueirense que foi vice-campeão catarinense ganhou os dois turnos mas foi surpreendido pelo Havaí tomou uma goleada do Havaí 3x0 no primeiro jogo um time de série B que é o Havaí se o Cruzeiro tropeçou no América no Atlético Paranaense o Figueirense não fez diferente não jogou o Copa do Brasil porque não conseguiu se classificar nessa temporada o Figueirense jogou só o Campeonato Estadual e também não fez o Estadual dos mais seguros apesar de ganhar os dois turnos a campanha do Figueirense foi bastante insegura nos dois turnos o Campeonato Catarinense ele é muito equilibrado as equipes são muito nivelados e aí a perda de pontos que o Figueirense teve não foi suficiente para tirar os turnos mas o Figueirense tropeçou em muito time pequeno de Santa Catarina então olhando essa tabela rapidamente aqui é uma tabela para o Cruzeiro largar bem se conseguir aí se estruturar e o Celso Rocha já conseguir montar uma equipe com esquema tático nesse domingo não é isso pessoal começa aí Rodrigo e eu já começo também já passando para vocês pedindo aí já tem quase uma hora e meia de programa a gente já vai para os nossos encerramentos comenta aí então Rodrigo essa tabela a perspectiva e faça as suas considerações finais aí para o amigo ouvido começar comentando a tabela aí para mim esses cinco jogos aí tinham que ser cinco vitórias começar dessa forma para poder respirar bem como você disse aí também durante o programa o trabalho do Celso Forrote poder se enraizar criar uma cara para o time criar uma confiança confiança até não só no time mas na torcida também que anda meio desconfiada anda meio triste anda meio cabisbaixo e vão contar até de Paranaense mesmo o Cruzeiro tomou um gol hoje teve gente que estava indo embora no primeiro tempo foi ficar lá para 7 de agosto e ir embora nem com 30 minutos de jogo então acho que até o torcedor do Cruzeiro também está precisando de uma sequência de vitória dessa e principalmente o time e mais do que todo mundo principalmente o Celso Roode vai precisar de uma sequência dessa de vitória e queria agradecer todo mundo pela audiência hoje deu muitos ouvintes acho que a gente até bateu um recorde de ouvintes desse programa nosso esse projeto novo e pedir para o pessoal continuar acompanhando que a gente vai sempre conversar de torcedor para torcedor acompanhando e ajudando também a gente na divulgação aqui são 3 torcedores que falam sempre para vocês mas a gente conta com a participação de vocês infelizmente não dá para ler todos os comentários e tudo ao vivo é tudo ao vivo o programa é ao vivo a gente está conversando com vocês interagindo aqui com as redes sociais sem cortes a gente não para vai só emendando um assunto no outro e aí sem essa coisa da edição fica difícil para a gente poder abrir espaço para todo mundo participar graças a Deus a participação está muito grande eu mando um abraço para todo mundo que mandou o seu recado tem provocação ao Atlético tem gente como o Caio Seda pedindo para o Sorim voltar para as laterais o Jonathan chegou agora pedindo para a gente falar do suposto interesse do Cruzeiro no Borges a gente já falou sobre isso Jonathan fica difícil voltar é boato mas já falaram aí na CBN que estava fechado tomara que seja mais que boato seja verdade a gente está bem interessado nisso também muita gente elogiando o programa a gente nem teve tempo para ler esses elogios a gente agradece bastante os elogios que foram feitos alimenta bastante a nossa vontade de continuar fazendo o programa estou muito feliz com a participação de todos vocês e aí graças a Deus como eu estava falando agora há pouco fica difícil abrir espaço para participar todo mundo a gente acaba priorizando aí umas intervenções que lançem temas e tal mas a participação de todos vocês é especial é lida e a gente busca na medida do possível responder a todo mundo Charles esse início de campeonato então acredita também que o Cruzeiro consegue embalar e o Chelsea Roach começa a fazer bem o seu trabalho e pode ir para as suas considerações finais acredito sim é interessante a gente ver os dois últimos técnicos do Cruzeiro e o Cruzeiro enfrentando-se novamente nas primeiras cinco rodadas a gente vê times como o do esporte sendo montados às pressas do campeonato então seria uma boa o Cruzeiro passar por cima passar por cima e depois a gente vai ter o Vasco que quem sabe ainda vai estar aí envolvido em alguma coisa de Libertadores ou está perdido ter perdido a Libertadores e está meio numa baixa a gente pode encaixar até umas cinco cinco, seis partidas seguidas de vitória é eu acho que dá para ser eu acredito no time e eu queria novamente frisar aqui eu quero assumir com a galera um compromisso galera que é compromisso dia 17 do 6 contra o Figueirense é lotar o Independência o horário é sábado no domingo ninguém trabalha grande parte da galera não trabalha então o que é sábado é a noite vai estar geladinho mas galera é compromisso é para lotar o estádio entendeu estou assumindo que é compromisso com todo mundo é para lotar o estádio para a gente poder empurrar o time para esse título eu queria mandar aqui um abraço muito especial para a galera do Orkut aqui a galera comentou demais muito comentário aqui eu vim meio acompanhando eles aqui e assim galera entra aí no site acompanha o site a semana inteira dá o seu curtir lá no Guerreiro dos Gramados no Facebook acompanha a nossa página aí no Orkut do Guerreiro dos Gramados galera vocês são demais é isso aí Charles a gente vai então tem um recado bastante interessante para a gente o Juninho Israel Souza só para dar um exemplo de como o ouvinte é carinhoso com a gente ele manda avisando que ele está nos Estados Unidos ele e a filhinha de 11 anos e a esposa ouvindo o programa a rádio estourando as fronteiras chegando no exterior mas é só uma das várias demonstrações de carinho que a gente teve aí do amigo ouvinte a gente fica muito feliz em ter o retorno de cada um de vocês a gente lê tudo com muito carinho isso acaba motivando a gente a fazer mais e mais programas na segunda-feira 21 horas a gente está de volta é o horário do nosso próximo programa se Deus quiser aí repercutindo a estreia com vitória do Cruzeiro a gente comentou aí agora sobre a tabela mas é jogo a jogo o Cruzeiro pode aí vislumbrar mas se tropezar aí acabou tudo não é assim é jogo a jogo e que o primeiro jogo já possa ajudar a gente a fazer essas contas novamente na segunda-feira falando o primeiro já foi agora é pensar aí na próxima vitória e a vitória que tem que ser no jogo seguinte contra o Náutico só lembrando aí um amigo ouvinte antes da nossa despedida como fazer para ganhar uma camisa oficial do Cruzeiro ah eu estou aqui trabalhando juntando uma graninha mas tem uma forma mais fácil aí de conseguir uma camisa do Cruzeiro basta fazer três simples passos para concorrer a uma camisa oficial do Cruzeiro aliás aqui com a gente do Guerreiro dos Gramados a gente está aí fazendo uma promoção aí para o amigo ouvinte que nos trata com tanto carinho a gente quer retribuir esse carinho de vocês presenteando um dos nossos ouvintes com a camisa oficial do Cruzeiro e para concorrer o esquema o esquema é muito simples basta curtir a página do Guerreiro dos Gramados no Facebook também seguir o perfil do Guerreiro dos Gramados no Twitter e aí cadastra o seu e-mail você entra no banco do sorteio e concorre a uma camisa oficial do Cruzeiro aí o manto de 2012 a camisa do Cruzeiro está atuando agora nessa temporada então não é camisa velha não é camisa que a gente não está usando mais não a camisa oficial do Cruzeiro e a camisa nova o modelo novo então amigos a gente fica por aqui meus colegas aqui um abraço para o Rodrigo já fez a sua despedida um abraço também para o Charles um prazer mais uma vez estar aqui com vocês é na segunda-feira às 21 horas o Guerreiros em Debate está de volta e a gente convida vocês durante esse intervalo a acompanhar as atualizações do site muitas colunas interessantes tem uma coluna do Leonardo Moura lá por exemplo falando sobre o Celso Rote dando uma cornetada no Celso Rote não é todo mundo que agrada e aí vamos ver também a posição diferente o Léo não estava aqui com a gente hoje mas é um espaço democrático se a gente defendeu aqui também tem espaço para a oposição para pessoas que têm ideias diferentes dialogar é o nosso espaço de debate tem também no Guerreiros Gramados um dia do Campeonato Brasileiro feito com todo carinho apresentando rapidinho assim só para a gente ter um conhecimento cada uma das 20 equipes e a gente dando a cara para bater apostando aí na situação de cada equipe colocamos o Cruzeiro no terceiro bloco ali com o cara de sul-americana mas eu tenho certeza que o Gilvan o Alexandre Matos o Celso Rote e os jogadores vão queimar minha língua no final do ano e vão lá pelo menos dar uma vaga para a gente no Libertadores a gente vai estar na torcida é isso aí então amigo ouvinte a gente encerra por aqui uma boa noite e até a segunda-feira às 21 horas siga acompanhando a gente no site Guerreiros Gramados um abraço e até mais com toda a vida vou te acompanhar sempre verei meu Cruzeiro jogar para ganhar